Boa noite, senhor. Eu já me desculpei com o madame pelo equívoco do almoço. Juliana, eu quero que você me lembre de um telefonema que vem dar para São Paulo. Pois não. O engenheiro Arthur Neves também vai passar por aqui amanhã cedo. Ele vai buscar alguns documentos. Eu quero que você se lembre de tudo isso amanhã bem cedo. Fazer que eu vou contar, por favor. Perfeitamente, senhor. Não se mexam, fiquem onde estão. No pesadelo que eu estive esta noite, vocês estavam nessas mesmas posições. Sem mudar um passo sequer. Ora, minha querida. Então eu chego depois de passar um dia inteiro sem vê-la? E você me fala do seu pesadelo de ontem? Então não sentiu saudades? Você acha que eu estou melhorando? Sim, mas eu pensava de agora fazer um dia melhor. Não, 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 não. Sabe o que eu estive pensando? Em tirar umas férias. Poderíamos ir para Paris, Londres. Ficar um mês viajando. Às vezes eu fico com medo de ir com você a Paris. Você acha que vai ser uma tortura para você? Os lugares, as pessoas. Você vai lembrar. Fique quieta. Se não quiser ir a Paris, não vamos. Mas não culpe as minhas lembranças. Podemos ir para um outro lugar. Pense nisso, está bem? Ensinar cansa muito mais do que aprender. E saiu uma coisa que eu não sabia. Ai, meu Deus. Eu não me lembro de um verão assim tão quente quanto esse. Todo ano falamos a mesma coisa. Está uma bonita noite. Aceitou o meu convite para jantar? Uhum. Convidamos o casal? Acho que a Adélia não devia levar essas coisas tão adiante. Parece divertir-se com as pessoas. Nós não tivemos tempo para isso. Foi uma paixão fulminante. Adélia me disse que quer a mesma coisa. Um amor à primeira vista. Não se arrepende nem um pouco. Não acha que se tivéssemos esperado um pouco... Não sei, talvez se tivéssemos ficado noivos mais tempo, não... As coisas não estariam mais claras entre nós? Já conversamos sobre isso. Eu acho que o que nos aproximou, o que nos uniu... Foi o não conhecimento um do outro. Como se o casamento nos desse a chave de uma porta... Atrás da qual estivesse um mundo maravilhoso. Ainda podemos encontrar. Eu acredito que sim. Eu, pelo menos. Mas eu sinto que você já deve ter visto... Que eu sou um quarto vazio... Que nem mesmo chave tem.